Beleza pessoal, então vamos lá, vamos então rapidamente sem perder muito tempo aqui já colocar um dataset provider connection, certo? Então vou dar aqui um provider connection pra gente poder então se comunicar com o servidor, que o servidor pode ser lá, lá, que está lá em qualquer lugar na web ou uma rede local, enfim. Então esse cara aqui o que a gente vai fazer? O meu SQL connection vai ser esse cara aqui e o meu server class name é a minha classe que tem aqui no meu server methods, certo? Está vendo esse server methods 1 aqui? É esse cara aqui, certo? Vejo que eu estou lá no servidor, fui lá para o servidor, certo? E esse cara aqui é que eu quero fazer conexão com os dados de lá, então é aqui que eu vou pegar, tá ok? E aí, voltando para cá, é esse cara que eu vou estar colocando aqui dentro. Com isso, eu consigo fazer a minha conexão, certo? Beleza? Esse aqui está ativo, está conectado, tá? Então, agora a gente vai usar um client dataset. Lembrando que tudo isso aqui eu ensinei nos mínimos detalhes aí já nos cursos, tá ok? Nas videoaulas aí anteriores, nos cursos anteriores. Então, esse cara aqui, então, o que a gente vai fazer? Aqui embaixo eu vou me conectar, então, remotamente com o meu DS Provider Connect 1, certo? Que é exatamente esse cara aqui, certo? Vejo que eu vou me conectar com ele. E aí, aqui o meu... vamos lá embaixo aqui. E o meu Provider Name, vejo que ele apareceu aqui o Dataset Provider 1. Quem que é esse cara, pessoal? Dataset Provider 1, lá no meu servidor, aqui no meu servidor, certo? Tem aqui, está vendo aqui, Dataset Provider 1. E o que dado que ele está pegando? Está pegando o dado do FD Query 1, que é esse cara aqui, que no caso ele vai listar todos os itens. Então, vejo que é uma ligação realmente muito legal, muito simples, tá certo? E com isso você já consegue estar listando os dados aqui na tua tela. Agora, se a gente der dois cliques aqui e adicionar os campos, vejo que ele já adicionou os campos, a gente pode estar até já ativando os dados aqui, se você quiser, tá ok? Vamos dar um List Box, um List Box aqui, certo? Vamos dar um All Client aqui, certo? All Client aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos já listar esses dados lá do banco, tá ok? Vamos usar o Live Binds, certo? Que aí fica mais legal, né? Nós temos aqui o Live Binds aqui. Bom, na verdade, é, na verdade o que eu não tenho que fazer? Na verdade, como eu vou ter que usar mais de um, certo? Eu vou fazer isso. Eu poderia usar o List Box e ao clicar ele abrir uma outra janelinha. Mas eu vou fazer mais simples aqui. Eu vou usar aqui um String Grid mesmo. Como tem mais de um elemento, eu não quero perder tempo. Já vamos pegar aqui um String Grid mesmo. Aqui, ó. Client aqui. E aqui, então, nesse String Grid, a gente vai botar todos os campos que eu quero. Eu quero botar, então, por exemplo, o código do produto, certo? Botamos aqui o código. Botaremos aqui a descrição, botaremos aqui o valor e botaremos aqui a quantidade que eu tenho no estoque, tá ok? Claro que, vejo que eu estou aqui, vejo que eu estou aqui, então, dentro do meu Live Binds, certo? Vejo que aqui, vejo só. Aqui, então, nós temos o Dataset Provider, certo? Aqui não tem o meu String Grid. Então, aqui, a gente pode melhorar aqui. Vamos botar aqui, então, só, por exemplo, código. Só código, por exemplo, certo? Só código. Não vai ficar tão grandão. Vamos botar aqui no tamanho 50 aqui, certo? E aqui, vamos botar descrição. Descrição. Certo? Opa, descrição. E esse cara aqui, a gente pode botar aqui uns 150, mais ou menos, tá? Descrição. Vamos colocar aqui também, vamos botar aqui um valor, né? Botamos aqui só o valor, que a gente pode deixar aqui, esse cara aqui mesmo. E vamos deixar aqui a quantidade. Tá aqui, então. Opa. O valor e aqui, vamos botar aqui a quantidade. Pode ser só QTD aqui, que pode ficar exatamente esse aqui, tá ok? Vamos desativar aqui. Ativamos de novo. Ok, olha só. Ficou show de bola isso aqui, tá? Salvamos. E agora nós temos um exemplo aqui, já conectando com o servidor. Claro que isso aqui eu já ensinei bastante no outro curso, mas... Neste aqui eu ainda não tinha ensinado isso. Então, agora pela primeira vez, a gente está mostrando isso aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, ele já vai funcionar de cara aqui, certo? Isso aqui já vai funcionar imediato. Então, aqui se fosse agora já testar em um celular, isso aqui já estaria funcionando. Então, claro, o bom é você tentar ajustar aqui do melhor forma possível esses campos aqui. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse ainda ficou meio grandão. Está aqui 35. Vamos ver como é que ficaria 35. Certo? A descrição, certo? Acho que está aqui 130. Você não precisa mais do que isso aqui. E assim por diante. Você pode estar ajustando todos eles. O valor é pouco também, está meio grande. Está 50 para valor. Certo? Botamos também os 50 para quantidade. Acho que vai ficar aí um pouquinho melhor. Ok? Vamos vir aqui. Certo? Ok. Vamos executar esse cara aqui para ver como é que está ficando. Isso aí. Claro, sempre é bom, pessoal, você vir aqui, ó. Por exemplo, eu quero ver como é que ficaria isso aqui no menor iPhone. Certo? Veja que no iPhonezinho, no 4, né? Pode ser que tenha, ó, veja que aqui no 4, vou ter que aumentar um pouquinho eles. Já vamos pegar, por exemplo, aqui o iPhone 5S, que é o 4.7 polegadas. Certo? Veja que também é bom a gente aumentar um pouquinho aqui quem? O código e o valor. Só esses dois. O resto não precisa. Então, vamos voltar lá para o principal. Já para fazer uma coisa que, né, o código, então vamos aumentar um pouquinho. Lembrando que não é esse, tem que ser esse cara aqui do string grid, né? Tem que ser esse cara aqui. Voltamos para 50 esse cara aqui. Certo? Essa descrição está ok. O valor está 50. Esse aqui voltamos para 70, já que realmente o valor é maior. E o outro ficou em 50. Agora sim. E eu não deverei ter nenhum problema aqui, ó. Com a perfeita, ó. Aqui é perfeito. Vamos ver como é que ficaria, então, aqui no menor dos Android, certo? Aqui, ó. Menor do Android. Que é aquela telinha bem pequena que quase não existe mais, né? Pegamos aqui o Android 5 aqui. Tá. Já ficou melhor, né? Bom, pessoal. Até, acho que o valor a gente vai ter que aumentar um pouquinho mais, de qualquer forma. Só para garantir. Vamos pegar aqui o valor e vamos aumentar um pouquinho mais aqui, tá ok? O valor daqui. Então, vamos ter um 80 aqui e agora vai ficar bem mais tranquilo, tá ok? Bom, é isso aí, pessoal. Com isso, vocês viram, então, que está funcionando perfeitamente aqui esse exemplo, né? Show de bola. Porém, a grande questão é a seguinte, por exemplo, que o meu servidor vai estar offline, certo? Pimba, tá offline. Aí, tu vai executar a tua aplicação, certo? Vamos executar a aplicação aqui. Tá? E aí, olha só. Vejo que, na verdade, ele já está demorando até para executar. Justamente por quê? Porque a aplicação não está... Aqui, olha. Vejo que já deu um erro aqui. Pior coisa que tem é isso aí. Daí, imagina o teu aplicativo com esses problemas. Isso não pode acontecer. Tu não conseguiu rodar, não conseguiu ver nada. Então, tu tem que achar uma solução para isso. Agora, o servidor está online, certo? Agora, se tu rodar ele aqui, imediatamente ele já vai rodar e já vai funcionar. Aqui, olha. Pronto, já funcionou. Beleza. Agora, vamos testar isso aqui no iOS. Aliás, pode ser. Vamos começar com o Android aqui, certo? Deixa eu só atualizar aqui. Acabei de conectar aqui o cabo aqui dele. Está aqui ele. E vamos testar, então, essa aplicação direto nele. Está ok? Vamos lá, então, rodando aqui. Beleza. Já conectou. Já terminou. Já vou abrir aqui, então, agora. Aqui, o meu celular aqui. Está aqui ele, olha. De Alaner. Está aqui, então, olha só. Já listando aqui. Vou ter que fazer um ajustezinho aqui para aumentar um pouquinho mais o tamanho. Está ok? E é isso aqui, pessoal. Vejo que está funcionando. Beleza. Ok? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou fechar esse cara aqui. Certo? Deixa eu fazer o seguinte. Olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar ele daqui. Certo? Olha só. Vejo que fechei ele. Certo? E vou agora finalizar aqui o meu servidor. Ou seja, não tenho conexão. O meu servidor caiu. Certo? E aí, como é que vai acontecer? Então, a gente vai acessar aqui agora o novo aplicativo. Olha o videoaula aqui. E aí, o que vai acontecer? Ele já vai ficar travado aqui. Ele já vai ficar travado um tempão aqui. E aí, o teu celular está com essa tela preta. Tu não sabe o que é. O que vai fazer? Na verdade, é que você não tem conexão. Na verdade, então, você tem que prever esse tipo de coisa. Você tem que tratar isso. Você não tem conexão. Usa um banco de dados local. Um SQLite. Ou avisa. Mas o que não pode acontecer? Ele ficar com essa tela aqui preta parada esperando. Pessoal, o cara vai lá e tem que desligar, às vezes, o celular. Porque o troço não sai do chão, né? Então, veja só. O celular ainda está tentando fazer conexão com o servidor. E não está conseguindo fazer essa conexão. Então, imagina assim. Se você tivesse um servidor local. Aliás, se tivesse uma grátis local. Podia já mostrar os dados. Por exemplo, da última conexão. Alguma coisa assim, né? Pessoal, então, são tudo coisas que a gente pode estar prevendo. E é que a gente vai estar fazendo aqui para frente. Veja que ainda está travado. Então, até vou ver se eu consigo fechar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Ó. Fechei. Ufa. Vejo que fechei ele. Ah, perdeu até a conexão aqui. Pera aí. Deixa eu conectar aqui novamente aqui. Deixa eu executar aqui de novo aqui. O programinha para a gente poder ativar ele aqui de novo. Só um pouquinho. Beleza. Já fiz aqui. Então, agora eu vou executar aqui de novo o servidor. Certo? Para nós poder... Vocês vão ver, então, que agora ele vai rodar perfeitamente. Ó, o servidor está rodando. Opa. O servidor está rodando. Então, agora, se o cara vai clicar aqui nesse vídeo de aula aqui. Ele, ó. Ele vai fazer a conexão com o servidor. E já está trazendo os dados. Ou seja, agora, tranquilo. Mas, e aí? Como é que a gente faz? Vamos ter que resolver esse problema, né? Então, essa sincronização aqui. Vamos mostrar online. Vamos mostrar os dados do banco de dados do próprio celular. Enfim. Então, tudo isso aqui a gente vai continuar vendo aí a partir da nossa próxima videoaula. Tá certo? Um abraço. Até mais. E tchau. Tchau.